Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça admite que sentença restabeleça a prisão preventiva relaxada por excesso de prazo, mesmo sem fato novo no processo. O colegiado denegou habeas corpus a um réu que foi solto durante a fase de instrução do processo, mas teve a prisão preventiva novamente decretada na sentença condenatória. Por maioria, a sexta turma considerou que a prisão foi relaxada por excesso de prazo, mas que seus motivos, como a garantia da ordem pública e a periculosidade do acusado, continuam presentes, como justificou na sentença o juiz de primeiro grau. O homem foi condenado a uma pena total de cerca de 19 anos pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. De acordo com a defesa, a prisão cautelar não poderia ser embasada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, pois no período em que o réu ficou em liberdade, não ocorreu nenhum fato que desse indícios da sua periculosidade. Porém, para o relator do caso no STJ, ministro Sebastião Reis Jr., ficou demonstrado que a prisão é imprescindível, pois foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, mais de 62 quilos de cocaína e 11 quilos de pasta base e no risco de reiteração delitiva, considerando inclusive a reincidência do réu. O relator apontou precedentes do STJ sobre a possibilidade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, caso estejam presentes os motivos para a prisão preventiva, ainda que ele tenha permanecido solto durante a instrução. Sebastião Reis Jr. afirmou ainda que as medidas cautelares mais brandas não seriam eficazes no caso analisado.